O Índio Guerreiro de Ouro Mar Eu sou o Índio Guerreiro de Ouro Mar Espia só onde eu estou Esse local é uma aldeia indígena no extremo sul desse planeta chamado Bahia E estou acampado nesse local fazem três dias E esse vídeo é para contar como cheguei até aqui e o que estou fazendo Esse é um vídeo rápido aqui na comunidade VDS É nesse espaço que eu falo de viagens para lugares como esse Falo de fotografias e imagens aéreas Falo de cultura e tradição desse lugar onde eu moro Esse planeta chamado Bahia Se você quer saber tudo o que se passa nessa comunidade e o que estou fazendo Já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações Para não perder nenhum episódio dessas nossas jornadas por esse planeta E se esse vídeo de alguma forma foi interessante para você Não esquece de deixar o like que isso me ajuda bastante na divulgação do meu trabalho E seja membro dessa comunidade para você ter um rebanho de benefícios Dê essa forcinha jovem para minha voz continuar aqui Que vem em operação desse espaço Mas o negócio é o seguinte Estou na reserva da Jaqueira Uma aldeia de índios da etnia Pataxó Que fica na cidade de Porto Seguro No extremo sul da Bahia A cerca de 710 quilômetros distante da capital Salvador Essa aldeia é em uma área de 827 hectares Remanescente de Mata Atlântica Onde vivem 34 famílias de índios da etnia Pataxó A reserva da Jaqueira Ela é simplesmente uma das aldeias Existem outras comunidades de Pataxó Mas a reserva da Jaqueira É uma aldeia que já se destaca pelo seu potencial Que é a prática da preservação ambiental A prática da afirmação cultural O dia a dia do nosso povo É exatamente dessa maneira que vocês estão nos vendo Sempre com nossas roupas tradicionais Com nossos grafis, nossas pinturas sagradas E praticando a nossa vivência Que é na floresta É o aprendizado com os mais velhos Trabalhando a nossa língua materna Que é o Pátio Rã Então a reserva é essa comunidade Que se destaca com esse papel De ser um guardião dos saberes Da tradição Pataxó E hoje é um local também turístico Onde nós recebemos o público Para poder vivenciar Essas práticas culturais Que são realizadas aqui na reserva da Jaqueira E é nesse local Onde todos os anos Promovem um evento chamado Araguaxã Araguaxã simboliza para nós Lugar sagrado E lugar de vitória Lugar de conquista Que é o tema Dessa resistência dos povos indígenas Principalmente do povo pataxó Que tem a ver com a conquista Desse território pelos pataxós E durante os festejos do Araguaxã Que acontecem no primeiro dia de agosto São celebrados um rebanho de rituais E a gente celebramos Dentro do Araguaxã Várias atividades da nossa tradição Como o casamento tradicional O batismo das crianças Do Tauá Que é um elemento sagrado do nosso povo A argila amarela E a gente tem também a caçada do guerreiro Simbolizando Aos antigos guerreiros Que na época Vivia das grandes caçadas Então um jovem para poder caçar Ele passava por esse teste Da caçada Para poder sustentar A sua família E o noivo e a noiva São preparados Da forma tradicional pataxó E aonde que é celebrado Aquele momento com festividade Com cante Com danças Tradicional E também muita comida típica Que é do nosso povo Além dos pataxós Participam índios De outras etnias Hoje a gente está aí Com os nossos urnins Irmãos Que é os machacali Que também já faz parte Da nossa tradição Hoje a gente estamos Com os yanomami Da Amazonas Os parentes guarani De São Paulo Os parentes guarani Do Espírito Santo Também com os tupiniquins Daqui do Espírito Santo E algumas pessoas Que são de outras etnias Como terena Crenac Que estão aqui presentes E um dos hitos esperados No Araguaçã É o casamento Que nós chamamos De Kijeminuk Que é realizado Entre os pataxó É o noivo Para poder construir A família dele Ele tem que passar Por prova Aí foi apresentado Aí né A caçada Que é uma demonstração Que ele tem condição De trazer o alimento Para sua casa E a segunda prova É carregar o tronco Que é o peso da mulher Equivalente ao peso da noiva Pelo percurso Mais ou menos De 200 metros O guerreiro Que consegue chegar Até o local Onde é determinado Ele chegar Ele consegue realizar O casamento Se não É cancelado E remarcado Para o ano que vem Falar sobre o batismo É a gente estar em conexão Com a nossa ancestralidade E a gente estar em conexão Com a mitologia Do povo pataxó Como surge o povo pataxó Como o criador Permite que o povo pataxó Surge Que é o namoro Da água Com o barro Surge a criação Do povo pataxó Então o tauá Que é o barro Ele simboliza Essa proteção Ele simboliza Nessa conexão Com o povo pataxó E o povo pataxó Sempre Dentro da sua missão Dentro do seu contexto cultural Ele traz o tauá O barro Para poder ser Esse símbolo de proteção As nossas crianças Os nossos jovens A nossa fogueira Os nossos lares Então esse barro Ele traz esse poder De cura E esse poder de conexão Com os nossos ancestrais Então por isso Por isso A simbologia Do batismo Com o barro Com o tauá O João Peque Miriaue Que é a fogueira sagrada Ele tem um sentido simbólico Muito grande Desde da espiritualidade Desde o momento De lazer Da própria família Do próprio povo Então ele traz Essas conexões Esse sagrado Esse momento De aprendizado O fogo sagrado Ele é a escola Porque através Do fogo sagrado Ali está um velho Ali está uma parteira Ali está um benzedor Falando e contando Da história Do seu povo Para aqueles Que estão na beira Da fogueira Então essa fogueira Ele traz Esse sentido simbólico Ancestral Da raiz Dos nossos mais antigos Mas que também Muito desses antigos Falava sobre A fogueira sagrada Que um dia Ela ia desaparecer Do meio do nosso povo Porque iria surgir Uma outra fogueira Dentro das nossas casas Dentro das nossas vidas Que a gente ia esquecer Essa fogueira simbólica E essa fogueira sagrada E quando nós O povo pataxó Começa a receber A energia elétrica A primeira coisa Que a maioria Das nossas famílias Vão adquirir São as televisões E aí aquela fogueira Começa a morrer E hoje É a coisa mais rara A gente ver A fogueira E de poder ver Os nossos velhos ali Passando e contando Sobre a história Do seu povo Para os mais jovens Então a fogueira Ela traz Esse simbolismo De aquecer Do carinho Do calor Da energia sagrada Das raízes Dos nossos ancestrais Ela simboliza Nessa união Mas ao mesmo tempo Também Ela cobra da gente Que jamais Ela deve ser morta Porque se ela morre Muito Dos nossos saberes Vão morrer junto com ela Então é isso E minha visita A este local Para a festa Foi a convite Do amigo Carcaju Indígena Pataxó E não foi fácil Chegar a este local Optei Em fazer o percurso De carona Que é a maneira Que eu gosto De fazer minhas viagens E acredito Que dessa forma Tenho mais conexão Com as pessoas E para isso Temos que voltar A três dias atrás A minha jornada Começou no sábado 29 de julho E aqui estou eu No ponto de ônibus Tentando pegar um carro Por aplicativo Para me levar A Brasil Gás E esperei tanto Que acabei desistindo E foi jeito Pegar o Buzú Mesmo carregando Uma mala Com equipamentos Uma mochila Com roupas E um pouco De mantimento Além do meu tripé E minha barraca De acampamento Depois de pegar O Buzú E o metrô Cheguei a Brasil Gás Onde peguei um carro Que leva aí atrás Para a Feira de Santana Estou aqui Junto com o povo E nessa etapa Da viagem Fui até o viaduto Do entroncamento Da BR-324 Com a BR-101 E daqui em diante É comigo E aqui eu estou Na tentativa De arrumar A primeira carona E na placa De papelão Coloquei o nome Da cidade de Cruz das Almas Santo Antônio de Jesus E Gandive Deixa eu livrar a rima Que essa galera É muito maldosa A primeira carona Foi com o jovem Cleverson Que seguia com a sua mãe Pense em uma pessoa Gente boa E sua mãe simpática Muitos papos E muitas conversas E a carona Foi até a cidade Que tem a rima pesada Aquela Que você sabe E nessa cidade Que não falo nome De jeito nenhum Foi onde almocei E depois do almoço Fiz a plaquinha E dessa vez Coloquei Itabuna E Extremos Sílvios A carona Dessa vez Foi com o amigo Moacir Em um Volvo Ano 1995 Deus é bom Na vida da gente O tempo todo Só basta a gente Deixar ele O que ele morre No coração da gente Tá aí a mensagem Deus na frente De tudo amigo Que vai dar tudo certo E consegui chegar A Itabuna O pernoite Foi no posto O nego velho E continua A nossa jornada Aqui pelo Aguaxan 2023 Eu estou aqui Em Itabuna Nesse posto Aí Tá vendo Deixa eu mostrar Ali é Minha bagulha De viagem Tem minha mala Tem a platinha Que eu já fiz Tá aqui Tudo certinho Dormi aqui Nesse posto Minha barraca Soninho perfeito E Já fiz a plaquinha Até o extremo sul Vou continuar a jornada Deixa aí o like No vídeo Aqui embaixo Deixa o like Rapaz Acorda velho São seis e meia Da manhã E já estou acordado Passarinho Que é passarinho Não deve nada Ninguém já está acordado E você está dormindo Jovem Acorda jovem Abre o olho Jovem Deixa o like Quem é membro E quem não é membro Caiu a plaquinha Vou continuar Essa missão Até o extremo sul Certo? Continue assistindo o vídeo Mas quem viaja Sempre quer chegar A algum lugar E a saída Foi bem cedo Com a caminhada Até o posto Da polícia rodoviária federal Na cidade de Itabuna E tem um motivo Para chegar até lá É ali que tem quebra-molas E os veículos Diminuíam a velocidade É nessa oportunidade Que estou eu Com minha plaquinha E é mais fácil De ler o leitreiro Da placa E não foi moleza De conseguir carona Não E o tempo passava E ninguém parava Bateu fofo Agora Já são quase Dez horas da manhã E nada de carona Mas você pensa Que eu desisti Não Vai dar certo Eu acredito Vamos Deixar o universo Conspirar E mandar um filho de Deus Que me dê essa carona Até lá Lá Para lá Para lá Não Para cá Ó Para o extremo sul Já são 11 horas E nada de carona A Maria Agora foi que deu Ferrou E você nem um like deixou Assim fraquece amizade Tá difícil A carona Hoje Mas eu vou continuar Tentando Até conseguir Assista Nesse vídeo Onde eu vou parar Deixa o like Jovem E mais uma vez Continuando Nossa viagem Até o Araguaxan 2023 Lá em Porto Seguro E adivinha Com quem eu estou aqui Ó Maria Esse aqui é Cleber Cleber Também conhecido Como Mossoró O homem bota Bocano Nessa carreta aqui Tá vendo aí A carona A carona rolou Agora é só Até Camacão Depois eu vou ter que me virar Cê sabe que Como é que é Né velho Continue assistindo E deixe o like No vídeo Que meu amigo Cleber Tá botando o Bocano Aqui na venda Na direção E a jornada continua Eu estou na cidade De Camacan Nesse posto aqui Da Posto Shell E tem um detalhe interessante Desse posto Lá em cima Lá naquele lugar Lá em cima Tem o maior Jequitibá Do mundo Quer ver Vou botar o drone aí Pra você assistir Essa árvore centenária Fica na fazenda Monte Florido Mede 48 metros De altura E 4 metros E 35 de diâmetro E quem estiver Passando por aqui Pode parar Para conferir Se tiver um drone Faz uma foto Ou um vídeo Posta no Instagram E me marca Mas também tem uma trilha Pela mata Até o local da árvore Mas sugiro que pegue Um guia do local E nesse posto Foi onde eu almocei Com o amigo Mossoró Que ganhou um voucher E o rango Saiu 0,800 Barriga cheia E viatura abastecida A viagem seguiu Até o Nápoles Já cheguei O Nápoles Kleber já está vazando Obrigado pela carona Kleber meu amigo Agora é comigo Estou chegando Araguaçu Daqui a pouco Estou chegando lá Não sei se eu consigo Chegar hoje Mas vou tentar Fiquei no trevo Da BR-367 Onde fazia muito frio E chuva E a luta Era em busca De uma nova carona E dessa vez Foi uma caminhonete Estava muito escuro E chovendo E para falar a verdade Esqueci o nome Do companheiro Que me ofertou A viagem E assim Que consegui Chegar A aldeia da Jaqueira Para os festejos Do Araguaçu São 2023 E por aqui Fiquei durante Três dias Acampado E tendo a vivência Com a cultura Do povo Pataxó E seus parentes De outras etnias Uma experiência Única Que vou carregar Para sempre Em meus pensamentos E em meu coração Fica o agradecimento A Cleveson Sua mãe E também A Moacir E ao jovem Que me ofertou A carona De Onápolis Até Porto Seguro Que Deus ilumine O caminho de vocês E os guie Em seus trajetos Precisando da ajuda Desse amigo Pode contar comigo É só chamar Pelo zap Fica também O agradecimento Ao povo Pataxó Pela acolhida Nesses dias Que estive Na reserva Da Jaqueira Durante o Araguaçu 2023 Um evento Lindíssimo E muito rico Culturalmente Fica o meu Agradecimento Especial A Juari Carcaju E ao Cacique Siratã E desejo Muitas felicidades Aos jovens Samila E Tucumã Que se casaram Durante os festejos Do Araguaçu Que essa união Marque a continuidade Dessa tradição E traga frutos Para a manutenção Desse povo Bravo e resistente Parabenizo também A Raoni Pataxó Pelas sábias palavras Junto à fogueira E que seus saberes Sejam perpetuados Para as novas gerações Que Deus proteja O povo Pataxó E sua cultura Permaneça viva Por toda a eternidade Música Eciores Ajust as Springbok E a ơi Mas a T€ pela recognize Até a próxima E a próxima E a próxima